Após identificar o menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral das últimas três décadas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começa a registrar um aumento no número de jovens interessados em votar no pleito deste ano. Segundo os dados da Justiça Eleitoral, o número de alistamentos eleitorais realizados nos três primeiros meses de 2022 cresceu em relação às duas últimas eleições gerais no país. De janeiro e março, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos. Já nos pleitos de 2018 e 2014 foram emitidos 877 e 82 mil e 854, 838 mil novos títulos respectivamente. As novas emissões ocorrem em meio a uma campanha de mobilização promovida pela Justiça Eleitoral nas redes sociais. Artistas como Anitta, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes, Juliette e também internacionais participaram do chamamento. De acordo com as estatísticas oficiais, até janeiro deste ano, o TSE registrava no total pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 16 a 17 anos de idade. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Para o cientista político e analista do TSE, Diogo Cruvinel, o interesse recorde dos jovens pelo primeiro título se justifica por alguns fatores. Segundo ele, além disso, vivemos no Brasil um momento de acirramento dos discursos políticos, com uma maior polarização.